Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma decoração super linda, super prática e eu vou ensinar para vocês uma maneira de tingir e de colorir o bolo de vocês, utilizando essa técnica aqui super maravilhosa para você não agregar tanto corante no bolo, né? Você vai ter aquela camada de baixo branquinha e a camada de cima colorida para não você economizar no corante e também na quantidade de chantilly que você precisa tingir, tá? Já cobri o nosso bolinho, nosso bolinho era 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura, já cobri ele todo com chantilly branco e agora eu vou dar cor para esse bolo, né? E a gente vai dar uma cor de pink, né? Um rosa pink aí e para chegar nessa tonalidade eu usei o rosa boneca da mago e usei o rosa pink, tá? Para deixar esse tom bem lindo, bem maravilhoso, bem suave, né? E aí eu texturizei ali o meu chantilly para tirar a porosidade, sempre depois que a gente tinge o nosso chantilly a gente precisa hidratar ele um pouquinho para tirar a porosidade, tá? Assim que você vai ter um acabamento, um alisamento perfeito no seu bolo. Agora com uma manga, coloquei na manga de confeitar e aí gente, eu vou fazer algumas listas aqui, ó, com esse pink, uma espessura bem fina, não precisa ser muito grossa e você pode usar essa mesma técnica para tingir com azul marinho, com preto, com vermelho, tá? Que dá super certo, acho que já até tenho vídeo aqui ensinando para vocês dessa maneira. E aí a gente vai aplicar na parte de cima também, vocês vão ver que lindão que vai ficar esse bolo, que maravilha que vai ficar! E aí, gente, fica só aquela casquinha do bolo ali com o corante, né? Porque o restante todo vai dar aquele chantilly lá docinho, perfeito, branquinho embaixo do bolo e isso vai agradar muito o cliente de vocês. É claro que a gente tem a opção de pintar com pó para decoração e álcool de cereal, mas às vezes nem todo mundo tem acesso, né? Tem em casa essa cor em pó para estar pintando o bolo, então fica uma dica muito bacana aí para vocês estarem fazendo aí e arrasando, tá? Olha que facinho, gente, colori todo o meu bolo com apenas bem pouquinho aí de chantilly, chantilly colorido, tá? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, para você que tem dúvida, né? Em auxiliar o seu cliente ou até mesmo você cortar bolo redondo, bolo mais alto. Vou deixar o link aqui para vocês de como cortar um bolo redondo e quantas fatias rende um bolinho diário 17 centímetros de diâmetro, tá? É um vídeo que tá agradando bastante pessoas e ajudou bastante gente também. Agora a gente tá fazendo as quininhas do bolo aí e faça isso com bastante delicadeza, bastante cuidado, né? Procure decorar o seu bolo com tempo para você conseguir fazer eles mais direitinho, mais perfeitinho, tá bom? Agora depois de cobrir todinho o meu bolo, deixar ele bem lindinho assim, ó, eu limpei todinho o pratinho do bolo ali, usando o paninho ali úmido e a espátula e a gente tá fazendo um baby cake nesse bolo, gente, com apenas um palitinho de churrasco, pode ser um palitinho de dente também, tá? Só não aprofunde muito para não rachar, né? Não aprofundar muito esse corte no seu bolo, só de leve mesmo, tá? E aí em cima também eu tô fazendo um espiral aí, ó, e vai ficar muito lindão esse bolo, com certeza vocês vão amar, para você que não tem muita espátula de textura e tudo, né? Quer fazer um bolo, uma decoração rapidinha e lindinha, olha só que perfeição que ficou, gente. Agora eu vou colocar aqui, ó, esse glitter rosinha, um rosa cintilante, pode ser um glitter pérola também, né? E a gente vai deixar esse bolo ainda mais charmoso. Se você não é inscrito aqui no canal, quer dicas, quer aprender minhas massas, meus recheios e muita dica de decoração, bolos de andar, para você se aperfeiçoar e trabalhar aí com confeitaria a partir da cozinha da sua casa e ganhar uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal, já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho de notificação, curte e compartilha os vídeos se vocês gostarem, tá bom? Agora que o nosso bolo já está bem lindão, a gente vai fazer algumas flores lindas e maravilhosas e eu sei que vocês vão amar. Tô colocando aí o chantininho, bem hidratadinho, tá gente? O chantininho na manga aí, vamos colocar. Pode encher a manga bem direitinho e eu tô utilizando o bico pétala, tá? 124. Agora com o palitinho de churrasco, eu vou fazer uma cavinha bem na direção, né? Bem na direção aonde eu trabalho com o bico virado para cima. Se eu quiser dar a cor na beiradinha de cima da minha flor, ó, eu vou usar o bico nessa posição para fazer as flores, né? E aí eu faço essa cavinha ali, ó. O meu corante tava bem liquidozinho, mas quando o corante tá mais grossinho, não acontece isso, tá? Eu tô utilizando corante em gel e aí eu deixei correr o excesso ali embaixo, tá? Mas vocês vão ver que lindo que fica, gente. Agora com o chantininho que sobrou lá da lateral do meu bolo, eu já tô aproveitando para fazer minhas rosas. A gente faz um montinho aí que é para ser a base das nossas flores. E agora com a mão bem calminha, você precisa de uma balharina de mão, tá? Para facilitar. Aí eu tô fazendo esse modelinho de flor. É só pegar o bico e ir posicionando aí na lateral e formando as suas pétalas, tá? Eu tenho também, vou deixar aqui na descrição para vocês vários outros vídeos de flores de chantilly, chantininho que eu tenho aqui que vai ajudar bastante vocês a decorar o bolo de vocês. Então eu vou colocar aí, ó, três flores no nosso bolo e vai ficar bem lindão. Ah, e uma dica muito importante, se você não sabe bem trabalhar com bico ainda, dá um alisamento perfeito no seu bolo, não se preocupe, você precisa só seguir minhas dicas e praticar, tá? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ficar aí fera, né? Para fazer a decoração. Trabalhar com bico hoje em dia está muito em alta, então vocês precisam trabalhar, aprender a fazer flores, fazer trabalho de bico para enriquecer o trabalho de vocês de uma maneira mais simples e mais fácil, tá bom? E olha que linda que fica nossas flores dessa maneira, gente, porque ela fica com aquele sombreadinho ali já, né? Na cor que vocês quiserem. Eu fiz esse bolo no pink com o branco, mas vocês podem usar aí a cor que você quiser ou a cor que o seu cliente pedir, tá? Agora com o biquinho perlé bem fininho, eu coloquei um pouquinho de chantilinho branco e vou fazendo aí, ó, esses detalhezinhos que fez toda a diferença. Comenta aqui abaixo para mim se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa decoração. Não esquece de curtir e compartilhar. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!